Tá de novo como essa pessoa Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lixa, liga pra você E usa e joga fora Para de assistir, chegar e se iludir Você tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você não para E eu lembro a mulher Arraste o sofá aí menino Arraste o sofá, arraste a mesa Arraste o sofá, arraste o sofá Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lixa, liga pra você E usa e joga fora Para de assistir, chegar e se iludir Você tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar De homem pra mulher Diga pra mim que dessa vez você vai falar Vem pra mulher Superar Se não for pedir demais Manda um dos meus compadres aí Meus irmãos Henrique Juliano Vai, chama na grande A gente combinou não se apaixonar Que nossa amizade não ia durar E eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente combinou só se pegar Depois da câmera você pra lá e eu pra cá Mas me apeguei Eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Vem dia tá tudo normal só pra não te perder Entenda de uma vez por todas Eu tô gostando de você Amiga, desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo A gente combinou não se apaixonar Que nossa amizade não ia mudar Eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente combinou só se pegar Depois da câmera você pra lá e eu pra cá Mas me apeguei Eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Vem dia tá tudo normal só pra não te perder Entenda de uma vez por todas Eu tô gostando de você Amiga, desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Amiga, desculpa, não foi minha culpa Quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade Mas é meu coração quem tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar Me dá só mais um beijo Ei, dá só um beijo e nada mais Humor Semana o Malte Se ela quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Fone que esse louco A mistura que eu gosto Organat Tudo em suplementação Pro seu animal Todo mundo sabe Eu não tenho nada além de amor Pra dar pra ela Um simples vaqueiro Que trabalha na fazenda do pai dela E é o povo falando A gente se encontrando Mas quando chegou com ela O mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro Mentido a valente Mas é com a filha dele Que eu quero casar Se a casa ele descobre Vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Todo mundo sabe Todo mundo sabe Não tem nada além de amor Pra dar pra ela Um simples vaqueiro Um simples vaqueiro Que trabalha na fazenda Do pai dela E é o povo falando A gente se encontrando Mas quando chegou com ela O mundo pode acabar O pai dela é fazendeiro Mentido a valente Mas é com a filha dele Que eu quero casar Se a casa dele descobri Vai querer vir me matar Se ela quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Se quiser fugir comigo Vamos correr o perigo Mas só o beijo dela Mata a minha sede Minha casa não tem nada Tá toda bagunçada A cama tá quebrada A gente faz amor na rede Um vaqueiro derruba Boa imagem Derruba a saudade O chicote do amor Não escolhe em quem bate Ela tá me querendo Mas seu pai não permite Pensa como eu tô sofrendo Já passou do limite É minha vaqueirinha Eu não abro mão Tô bebendo por amar A deusa do cabelão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Mandei avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Mandei avisar Quem me matou foi paixão O vaqueiro derruba Boa imagem Derruba a saudade O chicote do amor Não escolhe em quem bate Ela tá me querendo Mas seu pai não permite Pensa como eu tô sofrendo Que já passou do limite É minha vaqueirinha Eu não abro mão Tô bebendo por amar A deusa do cabelão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Mandei avisar Quem me matou foi paixão Oh, a cerveja tá no copo E você no coração Oh, se eu morrer Mandei avisar Quem me matou foi paixão Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida, boa, brisa e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sou a cara verdade Meu amor Por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Beijo no paraíso Pra gente se encostar Uma viola toca Elogias pra gente dançar A bênção das estrelas A nos iluminar Vida, amor, brisa e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer E a dor é bom demais Olha, olha pro céu E agradecer Obrigado meu Senhor Jesus Você é a razão Você é a razão A minha felicidade E não vai dizer Que eu não sou A cara verdade Meu amor Por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo Cadê, cadê, cadê Tá chegando mais No início Foi assim Tempidota terminada Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu Que terminou E quem foi largado Não espere Eu cheguei minha vida Ela começa a seguir a dela E do meu pro final Eu saia pra onde ela tá Cada beijo roxo Eu travo o cadáver Eu morrinho de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Canta, canta Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E é só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Renda Se porra nenhuma Se porra nenhuma E eu confinava Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo roxo Contra a boca Toda aveia morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória, cadê meu povo? Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma, eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, hein? Era só provisória, mulher Vai ter que me aceitar de volta Chocolate, cheque Chocolate, cheque, cheque Tá aí com medo, rapaz Chocolate, cheque, cheque É boi caindo no chão, é porra dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo É festa de vaquejada Eita menina, a melhor festa do mundo É festa de vaquejada Cansado Cansado Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu A quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha eu nasci pra correr, boi fazer Gado deitar Pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é porra dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo é festa de vaquejada É boi caindo no chão, é porra dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo é festa de vaquejada Em nome de rações de roxo, a ração dos campeões Pode que a eslova mistura que eu gosto Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy de faculdade Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha eu nasci pra correr, boi fazer Chegado deitar, pro meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão, é porra dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo é festa de vaquejada É boi caindo no chão, é porra dando na cara A gente dança colado, toma banho de cachaça É boi caindo na faixa, o povo na arquibancada A melhor festa do mundo é festa de vaquejada Que é o meu amor? Dá pra ver no seu olhar Dá pra ver no seu olhar Que você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo, dançando, curtindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor? Quer ser novamente minha? Quer o meu amor? E sair dessa vivinha? Quer o meu amor? Quer ser novamente minha? Quer o meu amor? Quer o meu amor? E sair dessa vivinha? Não dá pra ver no seu olhar Que você ainda me quer Que você ainda me quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo, dançando, curtindo Mas quando chega em casa Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor? Quer ser novamente minha? Quer o meu amor? E sair dessa vivinha? Quer o meu amor? Quer ser novamente minha? Quer o meu amor? Quer o meu amor? E sair dessa vivinha? Quer o meu amor? Vai ter que correr atrás, hein? Chama não baldeu Uhul Uhul Agora? Você quer? Já era Esquece Seu amor não baldeu Não adianta vir chorar Que não vai me convencer Já conheço esse teatro Pior que a atriz de TV Olha a hora, isso é hora de você me procurar Com saudade, falsidade, que eu nem quero amizade Ela dá o meu contato, que eu já esqueci você É como o desuditado, pra valorizar tem que perder Ela dá o meu contato, que eu já esqueci você É como o desuditado, pra valorizar tem que perder Olha a hora, isso é hora de você me procurar Com saudade, falsidade, que eu nem quero amizade Ela dá o meu contato, que eu já esqueci você É como o desuditado, pra valorizar tem que perder Ela dá o meu contato, que eu já esqueci você É como o desuditado, pra valorizar tem que perder É como o desuditado, pra valorizar tem que perder Eu vou falar como foi que essa história começou Menino carente precisando de amor Encontrou a razão da sua felicidade Em uma praça lá na rua, bem no centro da cidade Com um sorriso lindo e um rostinho de princesa E o seu olhar belo que me deixa sem defesa Ele logo em seguida por ela se apaixonou E aí já começava a nova história de amor Me dá só uma chance pra eu ser teu Me dá teu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Que eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Me dá uma chance pra eu ser teu Me dá seu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Que eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou falar como foi que essa história começou Merino carente precisando de amor Encontrou a razão da sua felicidade Em uma praça lá na rua bem no centro da cidade Com um sorriso lindo e um rostinho de princesa E o seu olha belo que me deixa sem defesa Ele logo em seguida por ela se apaixonou E ali já começava uma nova história de amor Me dá só uma chance pra eu ser teu Me dá teu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Me dá só uma chance pra eu ser teu Me dá teu coração pra ficar juntinho ao meu Me dá uma chance pra eu ser teu Que eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Das letras que fazem três meses Eu tava de fé e voltei e veio o corona Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Eu vou te mostrar que o seu amor sou eu Puxa Marcelino Puxa Marcelino Puxa Marcelino Puxa Marcelino Puxa menino Puxa menino Puxa menino E diz que eu fico amudo, faz cara de mistério Gira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Bramas de um sucesso, um mundo particular Solo de guitarra já vão me constar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito, cê tá tão macilada É cada um possível ser por mim, mas nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor E diz que eu fico amudo, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Bramas de um sucesso, um mundo particular Solo de guitarra já vão me constar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito, cê tá tão macilada É cada um possível ser por mim, mas nada Oh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Tão natural quanto a noite o dia Mas que preguiça boa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abadona não Alguém me perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Eu não podia fazer mais pra nós Alô, legal Mas já bem quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos, vamos viver meu povo Vagiar, o que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vagiar O que importa é nossa alegria É show papai A falta doida é porque a luz encabeou Segura o pianinho, segura Segura o pianinho Centro Universitário MJ Lagoas Foram três toneladas Três toneladas, obrigado Centro Universitário MJ Três toneladas, vai Eu digo assim Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chegou Chegou E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Ser longe É forte como água do mar Vem me dar novo sentido pra viver Em cantar a noite Grita, grita! Quero ser feliz Quero ser feliz Já vem Navigar as águas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores brancas, paz de manhã Oh, vai, vai Amassalinho Casa do açougueiro E casa do panificador Cinco mil em alimentos Casa do açougueiro E casa do panificador Cinco mil em alimentos Segura, 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 segura Emiliano Emiliano, Emiliano Ferraz Oh, móveis renegados Tua parede Olha só, móveis planejados Lá de Recife Segura aí, mano Final, 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 DJ Olha só Chama na grana, Marcelinho Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi Amor que eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Não se repete Amor que não se perde Meu amigo Eita, Jorge Aneto, irmão Daqui a pouco eu vou te falar Da tua doação, vai Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você for morar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Perdão, DJ Perdão, DJ Amor que eu nunca vi Eu nunca mais Vai, menino Esse é bom Esse é bom, né? Vai segurar o piano E o piano Meu deputado Meu deputado Jajiano Neto Do Piauí Duas toneladas De alimento Obrigado, meu irmão Gutenberg e Reis Meu deputado Do Rio de Janeiro Sem seixas básicas Obrigado Do fundo do coração Valeu, meu DJ Valeu, meu DJ Cadê o sax? Cadê o sax? Música 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 Eita menino, Fernandes Design, Petrolino Juazeiro, 5 toneladas de frutas, rapaz! Música Tenho muito gado no pacho e um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Playboy, 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 playboy Eu tenho uma raio, uma maroca e uma pajeiro Quem foi que chegou? Sai do chão, meu povo, sai! Sai do chão, uma turma aí de casa, menino! Música Olha que eu moro na cidade, faz o fim de semana Vou pra minha fazenda, fazer aquela farra Ouvindo a mulherada, só do tipo paniquete Vai rolar o risco, cerveja bem gelada Me dá um ligado, as minas dançam até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Que é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro que mora na cidade Canta, meu povo, que eu quero vir, quero vir Tenho muito gado no pacho e um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Eu tenho uma raio, uma maroca e uma pajeiro Deixa o vizinho dizer que você é doido Que ele não sabe nem o que é que tá rolando Grita! Canta que eu quero vir! Quem foi que chegou? Eu tenho uma raio, uma maroca e uma pajeiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro! Semana não volta, seu menino! Olha que eu moro na cidade, faz um fim de semana Vou pra minha fazenda, fazer aquela farra Ouvindo a mulherada, só do tipo paniquete Vai rolar o risco, cerveja bem gelada Maridão ligado, as minas dançam até embaixo Pode mandar um boi pra fazer aquele churrasco Ali é só sossego, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no pacho e um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raio, uma maroca e uma pajeiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro! E o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raio, uma maroca e uma pajeiro Quem foi que chegou? O playboy fazendeiro! Sai do chão, sai do chão, meu povo aí de casa, menino! Joga a mãozinha pro céu Bate na palma da mão O que é saudade de vocês, hein? É show! Joga a mãozinha pro céu 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 Se inscreva no canal. 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 E aí